Bom dia, gente! E aí, como é que vocês estão? A dona de casa daqui, saúda as donas de casa daí. Bom, gente, eu acordo muito cedo, faço sempre uma caminhada. Façam sempre uma caminhada antes de pegar nas atividades domésticas, faz muito bem pra saúde, viu? Tem que cuidar primeiro da gente, depois da casa. Então, eu faço a minha caminhadinha de manhã, depois volto pra cá, ó, e engato. Até o meu café eu tomo em pé por aqui, porque se eu sentar, pegar o celular, minha filha, só levanto na hora do almoço. Então, eu já engatilho aqui, ponho roupa pra lavar, varro o chão, cuido da comida daqui e dali. Porque quando chega na hora do almoço, minha filha, depois que o almoço dá aquela moleza, eu não quero saber mais de nada, não. Então, eu corro pra adiantar tudo, que é pra depois do almoço dar aquela descansada, né, gente? Porque a gente não é de ferro. E aí, como é com vocês? Beijos, fiquem com Deus, bom trabalho por aí.